Música Estamos chegando em Tão Baté, São Paulo E um movimento intenso na Via do Útil Primeiro dia útil do ano de 2018 Todo mundo já começou na correria E nós vamos devagar e sempre No ritmo do Jebuti Tão Baté, cidade grande Música Estamos seguindo rumo a São José dos Cantos Para pegar rumo ao litoral norte de São Paulo Vamos ver se a gente acha uma vaguinha lá na praia Para estacionar nosso Jebuti Morar um pouquinho lá na praia Reencontrar o mar É verdade, vamos reencontrar o mar Bora, vamos sair Pegar a saída para o litoral norte Norte de São Paulo E agora, vamos para que lado? Reto Então pronto, já estamos seguindo para o litoral Música Música Voltura do quilômetro 52 Teve um deslizamento de terra E um desvio E um desvio Aí a pista já dá aquela estreitada E o fluxo de veículos voltando do litoral é muito grande Estou falando para o Dawson, vai sobrar espaço para nalar Estrada com velocidade máxima para carro grande de 60 por hora Todo mundo no ritmo Veículos pequenos 80 Muita serra, curva Melhor andar devagar e chegar Está aumentando a mão de carro, né, menino? Aqui nos deparamos com congestionamento Onde acaba a pista dupla E vira pista única Aí a fila não anda, menino Está bem devagar Tem um punhadinho de carro parado O motivo do congestionamento É a construção de mais uma ponte E lá em Boca, numa fila única de novo Olha esse menino É um formigueiro só Não é não, motorista? É muito carro É muito carro Indo e vindo É muita gente Está doido Lá no Mato Grosso não é assim, não Lá tem bastante carreto, caminhão Mas carro pequeno desse tanto Olha, é muita gente andando Ainda falam de crise, esse povo Cadê, meu? É Todo mundo passeando Uns indo, outros voltando Já tem um tempão que nós estamos no congestionamento Já vai para a hora, ó Vamos seguindo Ritmo de jabuti E hoje está todo mundo no ritmo de jabuti Anda devagar na marra E vamos indo Só na paciência, ó Já na Serra do Mar Cheio de bromélia nas árvores Orquídeas Clima gostoso Com o congestionamento também gostoso Com o congestionamento também O problema é quem está apurado para ir no banheiro Se o motorista apurar, eu estou ferrado, hein? Tranca todo mundo e vai no banheiro Melhor do que aquele outro que tem que parar na beira E mijar na beira de todo mundo passando Tchau E aí Eu não vou tentar atrás do caminhãozão aí não Na subida Na subida, atrás do caminhãozão É doido, né Nossa, e esse caminhão Coitado, hein Pesado Dá tchau aí, Brataiada E é um punhado de curva, hein Tá montando? Essa é boa, hein Ah, mas É Uma fila única No plano é mais fácil de contar E o congestionamento Pra quem tá subindo Continua Nós tamo com a pista todinha liberada E trancando a fila Não dá pra embalar Muita curva Aí segurando a fila Os que estavam na nossa frente foram embora Os que tão lá atrás vão esperar Paciência E olha, hein As curvas aqui Tá parecendo a da Serra do Rio do Rastro Da Ruta 52 Na Argentina E mais um caminhão ali Tá enrolado Como que sobe, menino E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Então pronto Chegamos a Caraguatatuba São Paulo Litoral Norte E vamos ver Como vai ser agora Pra chegar no mar É um lugar pra estacionar Tem bastante lá Bem melhor do que a gente imaginava É isso aí, ó Ó o Marjão Tá esperando nós ali Eu sou o William Eu sou conhecida como bombeiro Porque Ah, você é o bombeiro? Que legal Eu sou conhecida como bombeiro Porque é uma estiletintora E você? Meu nome é Júlia Conhecida Por nada mesmo Por Júlia mesmo? É Júlia Gabi É Gabi E Bom, eu sou conhecida como Uma menina mais frejada de sala Porque eu mato todos os bichos da nossa salinha Olha E Tchau E a pequena? Oi? Sou a Malu A Malu E você? E eu sou a Mácla A Mácla Legal Vocês moram aqui mesmo ou não? São São José Ah, São José Que legal Adorei o treino Ah, que bom Gente, que legal Aí nós temos aqui Tem a cama, né Igual do caminhoneiro Ela abre aqui uma cama de casal Ah, ela vai pra cá É uma cama de casal Pois, tem cama de casal lá Sim Aí tem mais obelichos aqui no meio E mais a cama que a gente dorme lá no fundo A que abre também vira cama de casal Sim, é isso Aham, dorme dois tranquilos aqui Dava pra gente ir com eles Ah, que desacelhado Nossa, muito lindo o lente todo Muito lindo Tudo bom E tu lá Tô filmando E o nome do que vocês podem me levar Qual o nome? Vida e Zulek Ah, meu Deixa eu lembrar os topos Vida e Zulek Esse trailer é de qual país? Você tirou? Brasil mesmo É feito no Rio Grande do Sul Ítalo Ítalo E Marcelo Caraguatatuba Caraguatatuba Isso, pessoal de São José dos Campos Beleza Obrigada Mais ou menos, eu sim Que graça E outra? Eu sou a Gabriela E eu sou a Júlia Beleza Tchau, obrigada E São José dos Campos, né? Vocês são? Tchau, tchau Beleza, tá ok Tchau, tchau, obrigado E aí Então pra motorhome Tem a gente que tem aç Tem a gente que tem aç Tem a gente que tem aç Eu também, por favor, aqui Amém É, motorhome É, motorhome Essa aqui vai ver Esse aqui vai ver Esse aqui vai ver Esse aqui vai ver Que vai ver Que vai ver E aí Eu vou caber Eu não fui ela Eu não fui assim Jura E aqui é o nosso parador para dormir hoje. Visita aqui em casa, aqui em Caraguatatuba, mais pessoas para conhecer, pessoas que sonham ter um motorhome. Para nós é sempre bem-vindos. Vamos ali ver quem são o casal que chegou aqui. Foi simpático com eles. E o André? Laura e André. São de São Paulo. E estamos passando férias aqui. A gente vai passar um pedidinho, está falando um nome. Porque eu posso falar o nome desse cara aqui. Caraguatatuba. Sim, queria pôr o nome. Vocês trabalham com o que? Com o YouTube? Não trabalham não. Fazem feed para a recolhação da gente só. E aí postam no YouTube. Mas se crescer, né? É, também. Agora já está monetizado. Mas a gente tem o canal, tem mais de três anos. Gente, porque assim como a gente demorou para conhecer um, porque Mato Grosso não existe quase. Sim. Não tem. Certo. Ainda mais a região. A região que a gente mora não é turística, né? Que é 500 para cima de Cuiabá ainda. Sim. Então, a gente demorou anos para conhecer um. Tem 15 anos que a gente conheceu um por dentro. Foi o único que a gente entrou até ter o nosso. Caramba. Até ter o nosso. Foi o único que a gente viu por dentro. E a gente entrou e ficou assim... Isso existe? É, é muito legal, né? Muito, muito. Eu acho o estilo de vida muito legal. É, é muito espaço, né? Tem duas janelas, né? Uma janela em cada cama. As portas vão tudo travadas para não fazer barulho. Porque não dá. Então, para a estrada tem que ajeitar tudo. Mas é muito legal, né, meu? É uma maneira muito legal de viver. Muito fissurado nisso. Muito fissurado em trailer e tal. Até mesmo em um barco, em lanche, em geleiro. Que dá para morar também. Eu sempre falei para ela. Aí eu comecei a assistir o Tour of Winsher. E o deles é bem menor, né? Sim. Daí ele é econômico e você consegue circular mais fácil. Porque esse aqui, ele acaba limitando um pouco a gente. Ele é muito confortável a casa. Uma beleza, né? Às vezes ele fica aqui trabalhando. Eu vou dormir, sabe? É bem tranquilo. Só que daí a gente... Em cidade grande mesmo, a gente tem dificuldade para achar onde está a cidade. Bem fracionado. Porque no ritmo... Eu falo no ritmo do jabuti. Ah, não. Mas é devagar e sempre. É, devagar e sempre. A gente viaja com essa motinha aí, tipo, para vários lugares também. E eu fui para cá com ela. É, lá de São Paulo. É, São Paulo. E essa moto é uma scooter, né? Ela limita a 80 por hora. Então, a gente sempre vai vir pela direita, devagarzinho e tal. Sempre devagarzinho, o câmbio dela limita, né? Então, todo mundo vai... Nossa, vocês são loucos e tal. Mas, meu, a gente adora viajar com a... A gente adora. E é econômica. E é econômica. Faz 40 km por litro. Ixi. Maluco. Aí dá para cruzar a América inteirinha. Você enche o tanque dela hoje, com a gasolina caro, com 18 reais. Nossa. Antes a gente encheia com 15. É bom que você enche o preço e faça assim, enche o tanque. Enche o tanque. Eu nunca falei, ó, coloca 10. É, enche o tanque. Nossa, a gente coloca assim. Põe 100 litros. Põe 100 reais. Logo eu posso dar. Amanhecer, Caraguatatuba, quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2018. Olha a nossa visão do canal de casa. Esse aqui é o nosso jardim de hoje. Olhem só. Onde veio. E o verbo está pegando fogo aqui. E ali está a dona Marilda. Olha a posição que ela está hoje para tomar o chimarrão. São 10 da manhã. Olha que está mais a cara da riqueza. Mas quanto você está onde? Eu estou na praia. Criança, olha. Você não enjoa não, criança. Eu estou fazendo inveja, me enjoando o próximo. Eu estou com a Cristian. E a Nora, o Juanma. Daiane, olha. Neta Iada, olha. Aria para brincar. Aria, a Sofia, a Eric, a Aileen. É, esse aqui é o nosso parador para o chimarrão, olha. É uma vidinha mais ou menos, hein. Essa menina veio lá do Mato Grosso, cortando o Brasil quase todo, para enfrente uma paisagem dessa aqui, com praia, e não entrou na água ainda. Entrei, sim, senhor. Ah, é verdade. Pus o pé. Ah, pus o pé. Verdade. E está vindo um temporal agora. Olha só que temporal que está vindo ali. Está todo mundo correndo, fugindo da chuva. E vem água. E nós em casa, fazendo um filme para vocês, olha. Pensa que é fácil? Tem de tudo nessa praia, olha. Até grupo religioso. Tem de tudo nessa praia mesmo. Tem até a Dálsia editando vídeo, olha. Aproveitando enquanto chove lá fora, olha. Enquanto chove, Dálsia trabalha, olha. Vamos sentar aqui no sofá. Ah, é melhor. Puta, que bom. Olha que pregui na praia e ainda conheceu o pé e ainda tinha. Ah, meu Deus do céu. Senta aqui, senta aqui conosco. Dá o celular, daí ele tira para vocês juntos, é. Por favor. Sim, sim. Motorhome. Motorhome. E ele fala e fala e mostra deles e tal. Aham. Aí eu lendo ali, lembrei dele. Já lembrei, ó. Já tem uma coisa a casa lenta, né? A gente tem uns vídeos que a gente mostra. Às vezes mostra um pouco só, né? Eu sei. Aí depois numa outra vez mostra como abastece a água. Outra vez mostra. E vocês entendem ir até onde? A gente quer rodar o mundo. Só que com esse aqui, mais é só o Brasil e a América do Sul. Bianca. Bianca. Natácia. Natácia e? Luzia. Luzia. Eu vou botar. Tá, é o nome da cidade. Itaquaquecetuba. Deixa eu ver se a minha câmera tá queimando. Ai, meu Deus do céu. Isso que eu tava falando. Itaquaquecetuba. Vai queimar nossa soca. Itaquaquecetuba. É qua e depois o quê? Cetuba. É bem com medo. É estranho, né? É bem assim. Fecha aí. Aí eu escrevo assim. É bem grandão. Oi? Eu, Natácia. Natácia. Natácia, que é a mãe da? Natácia. Natácia. Isso. Vai ser lindo, né? Vem aqui também. Não sente aqui no sofá. Porque depois ele edita, ele pega as imagens, né? Que engraçado. Isso. Aí ele diz depois no nosso vídeo no YouTube. Ah, é? Ah, tá legal. Tudo, ele tá vinhado. Ah, é legal. Obrigado. Obrigado. É um prazer. É um prazer. É um prazer. Muito bom. Tchau. Vai que vai. Um ano muito lindo pra vocês. Obrigado, igualmente. Vocês também. Pra vocês também. Tá querendo. Tchau, tchau. Sim. Beleza. Ok. Tchau. Tchau. Pessoal do... Jesus te ama! Aê! Um, dois, três... Jesus te ama! Aê! E aí Tchau, tchau Obrigado.